NAMOREI O outro era de vidro, dançaste comigo, contigo dancei, olhei para ti, me apaixonei, nunca conheci-me o sonho tão gira, fiquei preso a ti a dançar o pira. Na cabeça era careca, nunca tivera cabelo, nas costas uma maraca, faltava-lhe um cotovelo, então as perninhas dela pareciam uma escada de brilho. Quando eu olhava para ela, tinha logo que morrer, dançaste comigo, contigo dancei, olhei para ti, me apaixonei, nunca conheci-me o sonho tão gira, fiquei preso a ti a dançar o pira. Dançaste comigo, contigo dancei, olhei para ti, me apaixonei, nunca conheci-me o sonho tão gira, fiquei preso a ti a dançar o pira. Música Música Dançaste comigo, contigo dancei, olhei para ti, me apaixonei, nunca conheci-me o sonho tão gira, fiquei preso a ti a dançar o pira. Música Dançaste comigo, contigo dancei, olhei para ti, me apaixonei, nunca conheci-me o sonho tão gira, fiquei preso a ti a dançar o pira. Música Música Música